O STJ também mudou decisão que havia condenado um médico por danos morais causados de uma paciente por causa de uma suposta falha no acompanhamento pós-operatório. A paciente fez uma cirurgia para retirar um tumor benigno no joelho. Como as fortes dores na região não acabaram, foram realizados novos exames e pouco mais de um ano depois foi descoberto um tumor maligno. A paciente precisou passar por nova operação para retirar o joelho e morreu cerca de cinco anos após o procedimento. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul concluiu que houve erro do ortopedista que começou o tratamento da paciente por ele não ter acompanhado a mulher após a cirurgia e o condenou a pagar indenização de 150 salários mínimos. No STJ, o médico alegou que o juiz de segunda instância desconsiderou o laudo pericial e que foi condenado sem prova. A relatora ministra Nancy Andrigue aceitou os argumentos. Para ela, de acordo com o processo, o grau de certeza da gravidade da doença não foi evidenciado nem mesmo após um ano da cirurgia. Além disso, a dúvida sobre o diagnóstico foi atestada por vários especialistas em diversos exames aos quais a paciente foi submetida.